E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com Cyberpunk 2077 e a gente vai continuar a missão Bichos Escrotos Que na verdade a gente vai entrar, acho, aqui na corporação da Arasaka E continuar a história do Cyberpunk, entender um pouquinho mais Então nossos próximos objetivos são roubar um caminhão, que é opcional Eu acho que a gente vai fazer isso, a gente pode até mudar aqui o que a gente pode fazer Ou a gente já invade o parque industrial da Arasaka Mas a gente vai roubar o caminhão primeiro, porque acho que isso vai ajudar a gente Mas vamos lá pessoal, bora começar com a missão Bom pessoal, já estou aqui no local onde a gente pode roubar as coisas e tem um cara ali super armado E também tem uma câmera que eu acho que eu posso desligar Vamos desligar E tem um cara aqui Que eu não sei se eu posso tentar fazer isso aqui Meu Deus Deixa eu desligar esse aqui também Valeu Takemura Pior que é o lugar que os caras Ai meu Deus Me levam meio que É perigoso, sabe Ó, o cara saiu ali Mas acho que a gente pode subir Ai, não me veja Não me veja Muito obrigado Ai, eu tenho que entrar no armazém O armazém é aqui, ó Como eu sou burro Componentes de itens comuns Ok Não, é do... É desse lado aqui, ó Eu acho que a minha arma não tem silenciador, sabe Já era Tá, aquele ali já era Vai vir um cara aqui, mas a gente dá um jeito Cadê? Cadê você, ó Cadê? Não O que eu fiz, cara? Nossa Como eu sou burro Corre Boa Entramos Encontro o maior herói Os que são controlados por dentro A tecnologia pode ser um terminal qualquer Saquei E como é que tá por aí? Bem, vou chegar na sala de controle E causar o caos Pois bem, estou pronto Quando você acabar Vou infectar os sistemas Pô, estou com uma arma muito zoada, cara Como é que eu pulo aqui, gente? E acabou minhas balas isso aqui também Acho que foi, hein Boa Tem uns caras aqui, mas a gente vai passar correndo, pessoal Tô nem vendo Caraca Instala Corre, Vi Boa Beleza Bora Meu Deus, Takemura Calma, cara Eu não sei o que eu faço Eu tô sofrendo dano sozinho De graça Corre Para de superaquecer O que que tá superaquecendo Que eu não entendi até agora, velho Boa Funcionou, caralho Ótimo trabalho, Vi Tá E agora? Agora a gente se esconde nas sombras E aguarda pacientemente Falo com você Antes do desferir Até a Tentando não arranjar nenhum outro problema Como se já não tivesse vários Caraca, pessoal Que treta foi essa, velho Primeiro que eu tô com uma arma lixo pra caramba Essa aqui nem tanto, ó Não, essa aqui é ruimzinha assim, vai Boa Essas armas tem que carregar, cara Preciso trocar, pegar uma melhor Sei lá Ou eu tô muito fraco mesmo Ó, meus tiros na cabeça são ruins pra caramba Bate Bate nele Nossa, eu vou morrer Corre Bom, pessoal Vamos ver o que que tem da missão ali Essa missão da Arasaka foi muito rápido Não sei se eu deveria ter sido stealth Alguma coisa assim, mas Não foi interessante, não Não curti, não Eu quero botar meu bloco na rua É, esse aqui eu tenho que esperar o Takemura falar A gente pode fazer o encruzilhado, pessoal Com 15 mil a gente fala novamente com a Rogue Mas a gente tem algumas coisas aqui De personagem pra melhorar Eu acho que tem cachorro latino, hein Putz Vai ficar os latidos na gravação, pessoal Desculpa Vamos pegar Acho que a gente pode pegar Inteligência que tá baixo A gente é burro Opa É aqui, ó E o ponto de vantagem Acho que a gente pode pegar em corpo a corpo aqui mesmo É, a gente aumenta o vigor máximo É interessante Vamos lá, pessoal Vamos falar com a Rogue Eu vou cortar aqui E quando a gente chegar lá Eu volto Já estamos super próximos aqui, pessoal A gente já está em Little China E eu acho que a gente só vai precisar Andar só mais um pouquinho de carro Meu Deus, gente Desculpa Pra chegar onde a Rogue está Deixa eu ver Descensa, pessoal Acho que a gente já tá chegando na feirinha lá É naquela feirinha, não é? Vou deixar o carro aqui mesmo Não quero saber Ah, galera chata Entra na frente Pelo jeito eu vou ter que subir, né? Vamos lá, então E aí, pessoal Dá uma licencinha É aqui mesmo Feirinha da galera Ups Ah, é aqui, ó Eu preciso dar uma olhada nas minhas armas, cara É aqui embaixo? Ah, é aqui embaixo mesmo Eu tinha até esquecido E aí, tiozão Licença, galera Olha ali o Ray Tracing, pessoal Só o reflexo da hora do lugar Muito louco Então vamos lá E aí, tiozão Licença aí Levou o crédito pelo trampo do Helman Tá bom Andrews Helman Me dá os detalhes Duas, por favor Abre o espaço aí Senta aí Espero que tenha achado ele Não vejo muito Esse seu tipo de determinação Tá precisando mesmo desse cara Questão de vida ou morte Não ouço açaí já faz um tempão A garrafa fica Eita Valeu, mas passo Valeu, mas eu passo O que que deu em você, porra? É coisa boa Tá dando mole E aí? Ué? Valeu, Nix Rainha da Afterlife Quem diria? Tenho um cargo pra você Informação Bem interessante Vamos ver o que você tem Esse seu Helman não trabalha pra ninguém Não oficialmente Por outro lado Aparece nos arquivos confidenciais Da Q&T Subsidiária da Kang Tao Empresa corporativa A Kang Tao usa ela como fachada Uma máscara Para operações mais confidenciais Tudo certo? Beleza Estranho Tá, a Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando Pra passar tudo por debaixo dos planos, mas Olha os dados nesse VA Já está provado no sistema Mas é pouca coisa Não deve ter nenhuma carga lá Mas tem uma lista de passageiros Detalhes da segurança da Kang Tao e um VIP Transferência da Quinte Nosso amiguinho, Helman Essa foi a parte boa Bom, é isso aí E a parte ruim É o ponto de extração Olha Tudo isso é o espaço aéreo De Night City Não tem como invadir o transporte Sem que a polícia veja E aqui A gente está muito perto da Kang Tao É só olhar feio pro VA Que mandam reforço atrás da gente Mas aqui É o Planalto Jackson Um corredor estreito Fora da cidade E do alcance da Kang Tao Virou a sorte grande hoje Zona Morta É onde eu pego ele Você vai precisar de alguém da área Que possa preparar a operação E descolar os equipamentos Rastrear um VA desses é encaralhado Eu vi uns modelos antigos voando Na época da guerra São gigantescos Mas rápidos E ainda tem proteção de ponta Não tem como chegar atirando Nem com o poder de fogo do bom Não dá certo O problema não é o poder de fogo Tudo tem um jeito Ou gente que sabe como resolver Ou alguém pra pelo menos improvisar Um local Conhece um mercenário caipira? Só um A Panam Palmer Ela não pode mais contar com o clã Mas ainda é nômade E conhece bem a região Além do mais Vai te ajudar Não tem outra opção Não tem outra opção? Não me parece muito legal Nem pra ela Nem pra mim Legal seria caro demais Pra você Eu vou me fuder De verde e amarelo Se eu não pegar o Helma Sua operação Você que sabe Eu não sei não Hein, Vera? Por que a Panam tem que me ajudar? Tô sentindo o cheiro de treta Das grandes É, a Panam cuida de uns lances Pra mim de vez em quando Da última vez Acabou bem pra ela, não Ela arranjou alguma treta? Na verdade ela se fudeu Perdeu as paradas e o carro Mas a Panam vai fazer o que puder Pra recuperar a dignidade Eu conheço ela, mãe Tá Dá pra tentar ajudar ela Mas se a gente nem sabe Onde procurar Tipo Sabe, sabe sim Eu sei que sabe Tá, me conta o que você sabe Rockeridge, uma cidade fantasma Logo na saída de Night City A Panam sabe onde fica Você vai lá recuperar a parada Ah, o carro da plana também Obviamente você vai ligar pra ela primeiro Tô passando os dados Até que enfim Suave, valeu Boa sorte Beleza Novo contato adicionado Vamos sair daqui Porque a música tá bem alta Era aqui a saída? Gente, eu não sei sair daqui Bom pessoal A gente já tá chegando super perto aqui já Só 90 metros Acho que a Panam já tá por aqui já Vou chegar de carro mesmo E aí Dona Panam E tem um local aqui Com alguma coisa pra gente Hackear Deixa eu Vai ali ó Não é? Ou não? Não, é aqui Cadê? Vai aqui ó Grafite estranho Beleza, achamos um E onde é que ela tá? Ela aqui? E aí tia? E aí Panam? Fala tu, Panam Você quer o V? Cadê meu carango? Dá pra gente se ajudar Foi o que a Rogue disse Já devia ter sacado Então tá Bota tudo pra fora Se não pode vazar e mandar a Rogue pra puta que pariu Nossa Eu sei onde tá a parada e o carro Mas se tu for sozinha não vai pegar nada de volta E ainda pode perder outra coisa Então vamos pensar numa solução Que que você quer? Tô atrás de um cara Preciso de seu jeito pra atacar um comboio da Kang Tao Preciso atacar um transporte da Kang Tao Vai ser piroca Quero saber se dá pra contar contigo Você só pode estar enlouquecendo Por sua causa ou do trabalho O veado a Kang Tao deve passar pelo Planalto Jackson Fiquei sabendo que isso ajuda a gente Eu, hein? Eu vi, Deodor Vai ter um cara nele É com quem eu quero falar Falar Em troca, eu te falo da parada E ajudo a recuperar o que é teu Formou? Bora lá, Panam Não sei não Como não, mulher? Xereca! Tá bom, fechou Mas se você quer fazer isso Han precisar do meu Thornton primeiro Cadê a lindeza? Lá em Rocky Ridge? O carro tá em Rocky Ridge Você devia saber onde que tava Além do carro, o bagulho também tá lá Nash, seu lazarento miserável e de uma figa Vou acabar com a tua raça Então, Rocky Ridge Pera aí Melhor a gente pensar nisso aí, né? Como assim? Bussanha Claro A gente precisa de ajuda Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho Vai me falar onde? Segura essa marimba Deixa eu ligar pro cliente e convencer ele a estourar o trouxa Ela vai mesmo fechar outra parada pelas costas da Rogue? Coragem, hein? É mais burra que uma porta Fala aí, boss O Nash quer te passar o bagulho em Rocky Ridge A parada é a seguinte O Mac é trefe, me enganou Boss, pode deixar comigo Só preciso que tu me quebre essa Na boa, boss Quantas vezes levei coisa pra você? E quando foi que deu merda? Acredita em mim Quando anoidecer? Tá Nada, pô Não cancela a reunião Só não chega lá Relaxa que eu resolvo o trem Você ainda me pergunta isso? É óbvio Valeu, boss Você não vai se arrepender Caraca Consegui um tempinho Então bora E aí? Pra onde a gente vai? Acampamento Aldecaldo Tô querendo ver uma galera antiga do clã Tu não tá empolgada Não te interessa Ainda tem uns parceiros lá Então bora Beleza Beleza Vamos nessa Entra aí Perdão Vamos entrar Eita A gente vai direto pra lá? Carro massa Carro maneiro, hein Espaçoso Prático Fecha, matraquinha Fecha Como é que você foi parar nesse troço? Cor bacanuda O cheirinho e os bancos foram um brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? E você, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zeku aí tem informação E o tempo pra conseguir ela tá acabando Vixi Então por que ela não me contou o que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela Caceta, não aguento aquela época Aí tu vai ter que perguntar pra ela Ó, vou lembrar de perguntar porque ela me botou pra trabalhar com o Nash E não falou que o bicho era Raffen Ela deve ter os motivos dela É mesmo, é? A Rogue não abre aquela bocarra sem pesar Ela sabe o que fala e o que não fala Caraca Bom, vamos pular a viagem Deu opção ali pra gente Acho que não vai ter mais tanto Tanta conversa, né? Eita, os caras aí Eita, que ele deu uma bugada Fale com o Meat e o Scorpion Não é que apareceu a margarida? Tô vendo o fantasma ou é só a ressaca? Tenho o cu arrombado Tá bom E quem é esse aí? É minha babá Vê, esse é o Scorpion e o Meat São camaradas E aí, galera? E aí? O que você tá fazendo nessas bandas? O urbaninho A metrópole não bastou pra ela, não Você tá sabendo que o véiote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem O Saúl nem precisa saber Precisamos de vocês Pra isso? Qual o que procó? Os Wraithens fuderam com a Panam A parada é mostrar que eles pisaram na bola Pegaram muito pesado? O suficiente pra me fazer vir aqui ver o seu de putaria Nós tá aqui pra sua disposição de uso Mas agora? Não vai dar É sério? Tu não vai com nós? Ah, o véiote prendeu nós aqui Pra arrumar o gerador Depois que as baterias pararam de funfar Gerador? Você não vai ajudar por causa de uns gerador? De ser besta, né? Uma ajuda seria bem útil Não vai dar não Estão precisando de nós É os carai Tu tá me mangando Então tu vai ficar porque o Saúl falou? Você tá cagando pra mim Panam Não é pro Saúl É pro clã Você sabe disso Escuta Não dá pra sair do acampamento Não dá Mas Mas o Saúl nunca falou nada de equipamento Tá Então Vou tá precisando desse teu rifle de umas paradas minhas Compreendeu você? Pode se fartar E pega e se cuidar muito É É bom demais Vou pegar os negócios e montar um pouco Caraca, os caras não vão ajudar a gente Vamos lá seguir a Panam então Vai ter que ficar comigo Tá decepcionada? Não sei Um cadiquinho só Que nada Já tu é de saída Depois vai me procurar Caraca, galera Fala demais Pra onde, Panam? Nossa, tá muito escuro aqui Olha, tem coisa aqui Tem mais coisa aqui E ela, cadê? Tá aqui Aqui tem arma Tem arma boa Nossa Ela tá com arma gigante, cara Dá a mãozinha pra nós O que tem aí? Uns trem bala que vão ser útil Nossa Então é isso aí, meu povo Vamos arrebentar Então bora Pra onde agora a gente vai voltar pro carro? Você resolveu as tretas com o Saul? Já tá de volta? Bom, sei lá Eu posso correr? Posso? A gente pode correr de caixa Então a gente vai correndo pro carro Caraca Acho da hora A conversa dos personagens É muito boa Volta na mala Tá E aí? Vamos pra casa? Vamos nessa Só bico Ela respondeu Ainda falou Vamos nessa Não, tô fora É, tá bom Vá, pode pegar Fica de zonho nela, be O Scorpion e o Mith são legais Pô, melhor a Mith que eles não tem Se eu fosse ex, também ficaria no acampamento Que se foda o Saul e os gerador Clã e clã e ponto final Mas não vou mais fazer parte disso Ainda te tratam como se fosse uma deles Se preocupam contigo Sei E eu sei Tem intimidade com alguém no mundo? Ah, a gente não tem, né? A gente só tinha com a Jack Não tive essa sorte Sei Tá, vamos pular a viagem, pessoal? Rocky Ridge? Só sei que um buraco futilha Aí, deu Bora lá O que a gente faz? Se prepara pros rafting E ó que não tem muito tempo Nós vai ter que acabar improvisando Acho bombas ou ia antes Procurar alguma coisa de útil Tá Procure dispositivos Portão Porta Não tem como O Rocky Ridge tá mais morto Tudo fora Nada funciona E aí Achou algum trem aí? Não deu Nadinha Tá tudo desligado Ué Nós vai conseguir Os rafting vão aparecer à noite Nós precisamos de uma surpresa pra eles É só conseguir energia de algum canto desses Vamos ver a subestação Então tá Bora lá Scanear o transformador E aí Scaneia a fonte de energia Vou pegar algumas dessas coisinhas aqui Tem uma fonte de energia pra cá, pessoal Tá aqui? Opa É aqui, ó Meu Deus Os corno véi feio Eu passei sem querer, pessoal Boa ideia Vamos arranjar energia Que eu vou procurar os pontos de acesso Ótimo Eles vão aparecer em Renca Não tem como saber quantos Nós precisamos acabar com eles Pra pegar meu carro de volta Relaxa Eu tenho umas ideias Tenta fazer esse joguinho com eles Na encruzilhada Ai, café Gostei Assim que as luzes acenderem Vou querer descobrir o que aconteceu Legal Antes, nós liga o terminal de controle de baixo A caixa do telhado é um bando de sucata sem ele Vamos Nós vai dar um gás com a bateria do carro Acho que vai resolver Me espera lá na subestação Eu vou levar a caranga Beleza Vamos pra subestação, então É aqui, né? Espere a panã Na subestação de energia Tentando entender algumas coisas Eu pulei sem querer o diálogo, pessoal Não queria ter pulado Eu queria entender, né? A missão Importante entender a missão, né? Como é que eu vou fazer a missão Se eu não entender? O que a gente faz? Só tem coisa lá O painel parece que está tinindo Vou fazer um gato do circuito Em ter a bateria Acho que dá Nós só precisamos botar o bagulho para funcionar Pega os cabos de chupeta na mala Nós vai dar um gás com a bateria do carro Beleza É cabo, né? O que mais tem aqui? Eu vou pegar tudo Tem munição Eu ia falar missão Não tem missão Tem munição Caraca Cabo vermelho ligado Segura a marimba Tem que ligar tudo certinho por aqui Prontinho Agora bota o cabo preto E lá vai Então é que essa desgraça velha ajudou nós Ela é muito da hora Consegui atenção Liga o terminal de dentro E quando a energia da construção voltar Vai para o telhado É nós Eu cuido da torre Nós precisamos da encruzilhada toda para nós Você liga Os disjuntou quando eu mandar Você ligar, entendeu? Sim, senhora Restaure a energia dos comutadores É aqui, né? Tem coisinha aqui para a gente E... É aqui? Rede local Ativar Subestação Winona Evans Me fala que Em que passo a gente está com a subestação Blá, 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 blá É aqui Eu posso ativar já? Disjuntores ligados Agora vamos sacudir as brinhas lá no cruzamento Beleza É hora de moitar Vá para o telhado Eu não preciso de uma arma especial não, né? Agora não espera Ixi Tá meio escuro Assim que nós vê, eis Você liga a energia Tá Qualquer coisa me protege Partiu Olha isso ali O meu tortão Caralho Difícil na real é não ver Vão pegar isso no pulo Vão fazer tudo na calada Se o troço desandar Eu parto para cima deles Por favor Tá ótimo Agora Ai meu Deus Que galera Beleza Ai meu Deus Cadê minhas armas Bem melhor essa arma, cara Nossa, eu estou morrendo, cara Nem vi Beleza E por que que eu... Cadê minha arma? Eu estou pedindo para sacar a bosta da arma Cadê minha arma? Eu não entendi Cadê minha arma? Eu estou apertando o alt aqui que nem louco Peraí Inventário Inventário Eu quero saber o que aconteceu com minha arma Tá aqui, caramba Eu não entendi mais nada Vou trocar por uma escopeta, então Uh Tá A arma bugou da hora, pessoal Nossa Caraca, eu morri, velho Eu não estou entendendo mais nada Que bad Muita calma Muita calma nessa hora A gente vai no stealth, então Já que Não quiseram me ajudar aqui, né Eu precisava de uma arma com silenciador, cara Ai meu Deus Meu Deus Abate não letal? Pode ser, vai É o que tem para hoje Um já foi Tem outro aqui dentro, ó Deixa eu pegar uma coisinha aqui Parece que minhas armas são tão fracas, cara É, aqui eu não consigo usar também Ó, tem alguém vindo por ali Certo Cadê a pessoa? Era para ter uma pessoa aqui Eles estão enxergando, pessoal A pessoa está em cima? Caraca, era para ter uma pessoa ali Não tinha ninguém Que bizarro Tem uma ali em cima, mano Ah, tá Não deixa eu abrir Deixa eu correr Corre Boa Uma já foi Minhas balas Minhas balas vão embora rapidinho Caraca, o negócio estudiu no ar Boa Nossa, tem um bem ali Boa Boa Um já foi Ou quase Ah, sem bala Boa Boa O jogo Caramba Tudo é difícil aqui E como é que dirige? Não dirige também O que está acontecendo, cara? Eu preciso rebocar o carro? Nossa, que bugado Bugado, velho Eu sei que Cyberpunk é bugado Eu não sabia que era tanto Eu até sabia, velho Já vi uns bugs piores aqui Fechamos Fechamos pelo jeito, hein Mais ponto de vantagem Pronto, acho que a gente precisa ir Precisa ir reto Olha que legal lá no fundo, pessoal Nossa, esse carro é bom para virar, hein Queria ele para mim Meu Deus Pronto Tu estava ansiosa para esse momento, né? Muito escuro Não vejo nada Não tem uma luz no carro Vocês estão vendo alguma coisa, pessoal? Não estou vendo nada, nada É mesmo? Ah, não Escuta só Eu tenho um plano Eu não estou nem aí Era para a gente pegar o carro e a parada Os Rua 6 estão esperando um sinal Então escuta aqui, pestilença Fala, mãe Onde é o esconderijo deles? Nós vamos pegar a estrada velha e abandonada aqui perto A gente vai dar uma surpresa Tem certeza? Pegaram o Neste, não estava no trato Vamos terminar o lance da Rua 6 primeiro Quero invadir a base dos Haffins Tá, e onde fica o esconderijo? É, vamos ver Tá bom Bora Meu Deus Esse carro é muito rápido Eu confiei nele Era o primeiro cabra que trabalhou comigo Depois de eu sair dos Aldecaldos E vim para a Night City Eu confiava demais nele Entendi Eu sei como se sente Já me traíram também uma vez E foi assim mesmo E você cargou o sujeito? Não deu tempo Alguém pegou ele primeiro? Mas e se desce? Você tinha mandado brasa? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi em Night City É que a vingança é que a vingança nunca é plena Mata a vingança é que a vingança é que a vingança é que o seu pai Olha só, cara Eu ia aceitar as regras da Night City Tá pronto? Referência de Chaves. Que legal, cara. Não tava esperando isso, não. Tá, a gente tá entrando no lugar. Eu não tenho muita munição. Mas vamos lá. É o que tem pra hoje. Esse episódio tá um pouco longo, pessoal. Mas tudo bem. Divertido. Meu Deus, quanto bug. Não vai se livrar da gente assim tão fácil. Ai, Senhor Jesus. Ó, cadê minha arma? Não. Caraca. Mostra a cabeça aí, ó. Um já foi. Ah, acabou minhas balas, cara. Que bosta. Ah, velho. Não tem nada por aqui? Eles falando igual o Sérgio Malandro. Da hora, hein. Caraca, que arma lixo que eu tô, velho. Ah, recarregou. Pegaram algumas coisas aqui, hein, pessoal. Quanta gente. Boa. Nossa, tem uns caras bem aqui. Tinha um cara aqui. Eu não entendo esse tiro da cabeça que não dá nada, quase. Beleza. Meu Deus. Que insano, cara. Eu tô gastando muita munição porque minhas armas são ruins, sabe? Tem muita coisa boa aqui, cara. O que que a outra tá gritando ali? Ai, caraca. Vai explodir alguma coisa. Boa. Para de querer superaquecer, cara. Boa. Nossa, tinha um cara aqui. Cadê? Para de suco, quer aquecer. Nossa, eu vou morrer. Para de imitar o Sérgio Malandro, cara. Muito feio. Nossa, deu um cara aqui. Ele é meu. A outra arma já tem? Coisa já? Tem. Opa, tem bastante. Ah, pelo amor, velho. Mais um aqui. Não acerta o cara também. Um. Boa. Caraca, velho. Preciso muito melhorar minhas armas, tudo, cara. Eu tô só o pó. A credibilidade já aumentou bastante. Olha, ele tem umas armas aqui. Eu posso usar, só que eu... Tipo, não tô tirando tempo pra pesquisar, sabe? Novo nível. Legal. Nossa, a gente tem três pontos de vantagem. Caraca. Enfim, eu peguei bastante coisa aqui. Eu não sei se eu preciso continuar pegando mais. Acho que é bobeira, né? Tá, não consegui pegar nada, não. Vambora. Vamos lá falar com a Panã. Ufa. E aí, Rogue? Panã? Como é que é? Aprende a se virar na vida. Resolve suas merdas. O Neste já era. Menos um tropeço. Gostou? E lance dos voacês? O Neste não vai entregar. Mas, se pedir com jeitinho, talvez eu quebre teu galho. Eu já peguei a minha parte, querida. Mas valeu a consideração. Só espero que não tenham esquecido do trafe enquanto estavam lá atrás de vingança. Lasqueira. Vixi. Deixa eu ir pra lá. Essa parada com a Rogue, por que não deixou pra lá? E eu com isso? Porque ela não vale nem meio minuto do seu tempo. Partiu. Bom, pessoal. Partiu mesmo. Vamos fechar o episódio por aqui. Essa Rogue é uma filha da puta de carteirinha. Acho que ela perdeu a noção. Ela já foi gentil algum dia? Nunca. É, mas também não é o outro extremo. Acho que ela precisa de um choque de realidade. Tá. Mas, vamos fechar por aqui, pessoal. Deixa eu salvar o jogo. Ver se dá pra salvar certinho. Dá. E espero que vocês tenham curtido o episódio de Cyberpunk de hoje. Foi um pouquinho longo. A gente fez algumas missões. Eu queria, pelo menos, fechar essas. Uma coisa que eu preciso fazer é melhorar minhas armas, né? Meu armamento. Porque tá bem ruimzinho. Então, tem bastante coisa pra fazer. Mas, fora isso, tá interessante. A gente tá... A gente conheceu um pouco fora de Night City, né? A gente fez algumas missões ali. A missão da Arasaka foi super rápida. É claro que eu saí correndo que nem louco, né? Mas, não sei. Poderia ter sido melhor. Achei que foi bem... Prozinho, assim. Mas essa aqui, agora com a Panam, foi interessante. Mas é isso, pessoal. Amanhã vai ter episódio de Assassin's Creed Valhalla. Então, acompanha no canal. Mas, já depois de amanhã tem outro episódio de Cyberpunk. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Até mais. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho